YouTube não tem dado conta de bloquear todos os vídeos que violam suas regras? Há pessoas na comunidade evangélica agindo para alertar fiéis sobre o que elas chamam de falsas profecias. Pobo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro, desde já agradeço a tua presença. Flores de plástico, pintura de leão, o local onde o Erick Ribeiro grava os vídeos dele, parece com cenários de outros youtubers religiosos que citamos aqui. Mas o canal dele tem outro propósito. E comecei a fazer esse conteúdo aí para abrir os olhos das pessoas sobre esse engano aí da religião, que muitas pessoas usam o nome de Deus para enganar as pessoas. Eu, num momento, sou autônomo, sou cadeirante, pois eu tive uma vida errada lá atrás, onde eu levei vários tiros, levei dez tiros, onde vim ficar quase três meses em coma, vim ficar quase cinco meses sem falar. Eu estava no hospital, eu recebi uma visita de uma mulher lá, de uma mulher lá que falou de Deus para mim. Então eu acreditei em tudo que ela falou e me apeguei a Deus e saí daquela situação ali. Hoje eu faço esse trabalho aí. O Erick diz que a religião salvou a vida dele, mas que aos poucos ele foi descobrindo nesse universo coisas que o desagradaram. Porque o intuito da profecia na palavra de Deus é um, e o intuito desses homens aí eu percebi que é outro, entendeu? Eles querem chamar a atenção, eles entregam a profecia, não é porque Deus mandou, ele entrega a profecia porque dá like e dá muita visualização, e você ganha muito dinheiro entregando profecias, entendeu? O Erick tem esse canal desde 2015. Ele diz que nunca viu tantas profecias sobre política como agora. Ele tem uma teoria sobre isso. Tem pessoas que gostam de ouvir aquilo, ela quer ouvir aquilo que ela quer. Eu quero ouvir que Bolsonaro vai ser o presidente. Então a pessoa que vir com aquilo ali, ela vai seguir aquela pessoa. É isso mesmo, é isso mesmo. Você está me entendendo? Ela prefere viver num engano. Ela diz, eu quero ser enganada. O Erick acha que as profecias sobre um retorno triunfal de Bolsonaro existem porque tem gente que deseja que isso aconteça. Aliás, ele me disse que não gosta de política, e que não se vê como uma pessoa de direita nem de esquerda. De qualquer forma, o Erick acha que as pessoas trilham um caminho perigoso ao consumir essas profecias políticas. É triste. Tem pessoas chegando no meu canal e disseram, meu irmão, muito obrigado, que minha mãe está em depressão por causa disso aí. Minha mãe tem 84 anos e viu esse cara falando que Deus ia acabar com o Brasil. Minha mãe entrou em choque aqui. É porque, meu irmão, infelizmente, muitas pessoas não vêem o mal com essas pessoas. E a mente fica cautelizada, cara. É como se fosse um açúcar. Não tem uma pessoa que é aviciada em açúcar. Então, quem consome esses conteúdos, se avicia nisso aí. A maioria das pessoas que seguem esse povo aí tem problemas sérios. Não dormem. Todo dia está sonhando com uma coisa ou com outra. Todo dia está tendo alucinações. Você vê o povo invadindo aquilo ali. Invadindo um que é dos outros. Invadindo o órgão público. E você vê eles lá cantando um hino. Entendeu? O hino a que o Eric se refere não é o hino nacional. Mas sim o hino evangélico que foi cantado durante a invasão do congresso. Uma cena que você acompanhou no começo desse episódio. No canal dele no YouTube, o Eric lista dezenas de pastores que, segundo ele, fizeram profecias que não se realizaram ou que costumam misturar pregação religiosa com fake news políticas. Nenhuma pessoa é tão citada no canal quanto um pastor que vive numa cidadezinha do Paraná. O pastor Sandro Rocha mora em Guaratuba, um município com 37 mil habitantes no litoral paranaense. Ele pertence à Igreja do Porto de Cristo, que funciona numa casinha de um bairro pobre, numa rua sem asfalto. Mas não há nada de modesto na atuação do pastor nas redes sociais. No Twitter, ele soma mais de 120 mil seguidores. No YouTube, são quase 500 mil. E seus vídeos já tiveram quase 75 milhões de visualizações. A coisa está muito séria. Vocês não têm noção. Nós subimos um degrau na escala Richter. Eu vou colocar de emoção. Você sabe que não é emoção, mas existem algumas palavras-chave que a gente não pode usar. Esse vídeo foi gravado em 11 de janeiro. O que me fez clicar nele foi a thumbnail, que é aquela imagem fixa que funciona com uma espécie de capa do vídeo. A imagem mostra uma explosão numa torre de transmissão de energia e o título Pequeno Sinal. Dias antes, três torres de energia haviam sido derrubadas em diferentes partes do país e desde então houve novos casos. A polícia investiga se os atos têm alguma relação com o movimento que tenta subverter a ordem no país. Quem é que está agindo? É Deus? Você não tem dúvida nenhuma? É Deus. Neste vídeo, Sandro cita a derrubada das torres como um dos sinais de uma grande mudança que estaria em curso e que, segundo ele, seria chancelada por Deus. O nosso exército não é representado por alguns generais que estão lá em cima. Eles estão perdendo o comando da tropa. A coisa está bem, para eles, está bem complicada. Entendeu? O Sandro não se atém a discursos religiosos nas redes sociais. No Twitter, onde ele usa o nome Maurício Rocha, o pastor foi um grande difusor do discurso de que Bolsonaro não deixaria a cadeira presidencial. Em 28 de dezembro, ele escreveu Como eu disse, o chefe não saiu e não vai sair. Nenhum passo daremos atrás. Antes disso, no início de novembro, o pastor foi um dos primeiros a espalhar no Twitter uma das informações falsas que mais circularam em grupos bolsonaristas naqueles dias, a de que Lula tinha morrido e sido substituído por um sósia. Eu perguntei para o Twitter e para o YouTube se as falas do pastor não violavam as regras das plataformas, mas as empresas não me responderam. Nos perfis que ele mantém nas duas plataformas, o pastor Sandro também diz fazer profecias, e são dele alguns dos vídeos mais impactantes que eu encontrei nessa pesquisa. Eu vi o STF, eu vi um, como se fosse uma caverna embaixo, né, caverna do pirata embaixo, com um monte de barril de pólvora amarrado um no outro, com estopim. Não dá para saber a data exata deste vídeo. Ele foi publicado há pelo menos dois anos pelo ativista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que teve o canal tirado do ar em 2020, depois de ser preso e acusado de organizar atos antidemocráticos. Oswaldo Eustáquio nega as acusações. O vídeo foi tirado do ar quando o YouTube derrubou o canal do Eustáquio. Mas naquele momento, ele já tinha sido replicado por outros canais menores, e foi num desses canais que eu encontrei. Nessa gravação, Eustáquio entrevista o pastor Sandro Rocha sobre uma série de revelações que o pastor diz ter recebido de Deus. A primeira dessas revelações descreve uma explosão no Supremo Tribunal Federal. Ali explodiu uma bomba, ficou a mesma coisa, como se explodisse uma bomba atômica, assim, e fica tudo preto, queimado, e não fica nada, assim, fica só carvão no chão, né? Então essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via quatro forcas e quatro pessoas enforcadas nessa forca. Mais uma vez eu vou dizer, não sei quem são, né, ou quem eram, quem estavam ali, eu não sei. Foi uma visão que eu tive. E o Espírito Santo frisava pra mim, dizendo assim, ó, todos acham que são três, mas vão ser quatro. Depois da visão sobre a explosão no STF, o pastor fala de outra revelação que ele diz ter recebido. Esta, sobre a entrada de um anjo no Congresso. Desta vez ele levantava a espada e tava na posição de ataque. E quando ele entrava, ele entrou no Congresso, esse anjo. Eu vi ele entrando. E tinha sangue no chão. Eu vi sangue no chão. Então, é, no Congresso, é, eu vi esse anjo, um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus. E o anjo com a espada e a função de ataque. Sim. Sim. Vai entrar no Congresso também. A última visão do pastor é sobre o exército. E eu vi eles marciando e faziam um grande barulho na rua, né? E vai começar aqui no sul. Vou avisar você já, porque quando acontecer você vai saber que eu te falei, né? Eu vou dizer mais uma coisa pra você, hein? Muita gente vai morrer, Osvaldo. Vai haver uma guerra no Brasil. Teremos uma revolução no Brasil. Existem grupos, grupos armados esperando a hora pra que isso aconteça. Explosão no Supremo, ataque ao Congresso e o exército marchando nas ruas. Difícil não ver na fala do pastor o roteiro desejado por muitos dos que invadiram a sede dos três poderes em 8 de janeiro. Eu mandei um e-mail ao Sandro Rocha, perguntando se as falas dele não estimulavam a violência. E também perguntei sobre previsões dele que não se realizaram. O pastor não me respondeu. Mas o que separa discursos de um líder religioso de ações antidemocráticas? Quais os limites entre a liberdade religiosa e a proteção ao Estado de Direito? Eu fiz essas perguntas a Celeste Leite dos Santos, professora de Direito Penal da USP e promotora de justiça em São Paulo. Quando você começa a incitar os fiéis à prática de crimes, você ultrapassa os limites de uma liberdade religiosa. Porque todo direito fundamental tem como característica não ser ilimitado. Se nós temos a liberdade religiosa, nós também temos a liberdade de todos os cidadãos brasileiros de poderem contribuir com o Estado social e democrático e de direito vigente e não sofrer intimidações. Eu mandei a Celeste os vídeos dos pastores. Ela disse que, como não atua no caso, não se sente à vontade para opinar se há crimes envolvidos. Mas ela entende que esses vídeos precisam ser analisados pelos investigadores dos atos de 8 de janeiro para que se avalie, caso a caso, se os discursos se enquadram na lei antiterrorismo e em outros crimes do Código Penal. Discussões legais à parte, tem uma outra questão que me intrigava enquanto eu fazia essa pesquisa. É sobre como seguidores desses pastores reagem a profecias que jamais se realizaram. Será que esses pastores não perdem a credibilidade quando fazem previsões furadas? Ninguém acerta tudo. Ninguém tem esse poder. Nas últimas semanas, eu entrei em contato com dezenas de seguidores dos pastores que eu citei aqui. Uma única pessoa concordou em falar comigo. Uma seguidora do pastor Sandro Rocha. Essa mulher me pediu para preservar a identidade dela e me mandou um depoimento por escrito. Aqui o texto é lido por minha colega Julia Granck, jornalista da BBC News Brasil. O pastor Sandro usa a Bíblia, ele não inventa as falas. Tudo o que está acontecendo hoje em dia, ele fala através da Bíblia. Pelo que eu vejo, ele também tem informações de pessoas importantes. Dá para perceber que não é achismo dele. Ele fala com sabedoria e com informações preciosas. Espero realmente que ele possa fazer novas profecias e que seja só de vitórias para nós brasileiros. Porque do jeito que está, sem condições. Eu pedi a essa mulher que me falasse um pouco dela também. E perguntei se a opinião dela sobre o pastor Sandro Rocha não tinha sido abalada por previsões dele que não aconteceram. Perdi minha irmã e meu pai no ano passado. Ela foi embora e três meses depois meu pai se foi. Dois meses depois, meu ex que ficou comigo durante dez anos. Na UTI, os médicos diziam para eu deixar meu pai partir. Ele foi entubado cinco vezes, teve uma amputação, três sepsis. Eu dizia que o médico dos médicos era Deus, não eles. Quem dá o ponto final é só Deus. Eles tinham o diagnóstico e eu tinha a minha fé. No dia em que meu pai partiu, eu vi ele olhando fixo para uma luz. Deu tempo de dizer que eu o amava e perguntar se ele sabia. Ele disse que sim, mexendo os lábios. Por que te contei tudo isso? Porque eu acredito que Deus muda tudo. Muitos estão em oração. O Brasil tem um karma. Acredito em guerra, sim. Só não vou dizer tudo o que leio e estudo, porque já disse até demais. Sim, é a luta do bem contra o mal. Tem tanta coisa por trás disso tudo. Mas quem viver verá. Ninguém tem a verdade absoluta. Só Deus. Muitos irão acertar algumas coisas, mas não tudo. Nunca. O movimento bolsonarista que invadiu a sede dos três poderes não é formado só por religiosos. Entre as pessoas acusadas de participar dos atos, há gente de vários grupos sociais. Mas é inegável que esse movimento abraçou conceitos religiosos. Como a ideia de... Meus amados, tá vendo aí como é que... Você viu a fala dessa seguidora do pastor Sandro Rocha aí? Viu a fala? A mulher com a vida... Veja a vida dessa mulher como está. Veja o sofrimento que essa mulher passou. Veja o sofrimento. Aí a mulher vem dizer que... Um profeta de Deus... Vamos colocar assim? Não acerta tudo. Ele erra também. Vamos colocar assim. Na fala dela aqui. Como um exemplo. Ele dá uma profecia. Não acontece porque o povo orou. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a lógica que ele usa lá para colocar isso na cabeça das pessoas? Olha para a vida dessa seguidora do pastor. Olha as percas que essa mulher teve na vida dela. E a mulher não abre os olhos. Olha o sofrimento que essa mulher enfrentou, mas não abre os olhos. E dizer que o Sandro lá usa a Bíblia. Quem vê ele usando a Bíblia, para quê? Eu não vejo ele usando a Bíblia. Ali. Eu não vejo ele trazendo uma pregação ali. No desdobramento dele para abrir os olhos das pessoas. Não. Visão, revelação, profecias. E Deus não falou nada com ele. Várias profecias dele não se cumpriram aí. Coisas absurdas aí que esse cidadão fala aqui, meus amados. Para você ver como essas pessoas são. A vida completamente sendo destruída. Olha o sofrimento, meu irmão. E a mulher não abre os olhos. Entendeu? Aprenda uma coisa, amiga. Quando a profecia vem de Deus. Quando é Deus que fala e Deus decreta. Que nem ele diz que Deus decretou três decretos. Quando Deus decreta, não tem como revogar. Uma coisa é uma promessa. Outra coisa é um decreto de Deus. Decreto de Deus tem que se cumprir. Porque ele já decretou. E ponto final. Tá certo? As profecias dele não se cumprem porque não vêm de Deus. São profecias mentirosas. Deixar aqui bem claro que eu acredito no dom de profecias. E acredito em homens e mulheres de Deus. Que estão aqui no YouTube. Falando e pregando a palavra de Deus. Já vi muitas profecias se cumprirem. Mas só que vi várias também não se cumprirem. Então, as que se cumpriram, a gente respeita. Tá certo? Respeita dependendo da pessoa que deu. Dependendo da pessoa que deu. Porque existe também o espírito de adivinhação. Você fica dando palpite um atrás da outra. Uma hora você acerta. Tá certo? Uma hora você acerta. Aí o pastor São da Glória disse que vai processar a BBC, né? Vai processar como? Pelas coisas que ele fala? Essas pessoas é o seguinte. Ele fala as coisas. Quando você refuta as coisas que ele falou, ele vem com processo. Cadê a liberdade de expressão? Hum, quer censurar a fala das pessoas, é? Quando as pessoas querem calar vocês, vocês falam. E por que você não deixa a pessoa falar contra vocês também? Contra as mentiras que vocês estão trazendo nessa plataforma? Eu coloco aqui no canal várias profecias do pastor Sandro Rocha que não se cumpriu. E o pastor continua aí em cima dessa soberba dele todo dia dizendo que tem visão com Deus. E Deus falou com ele. Sem acontecer nada. Meus amados, eu respeito os homens e mulheres de Deus. Que são usados no dom de profecias e no dom de espirituais. O que eu não respeito é homens que se dizem de Deus. E estão nessa plataforma aí pra enganar as pessoas e usar o nome de Deus pra ganhar dinheiro em cima das pessoas. Tá certo? Isso aí você não vem a querer que eu respeito. Não sou o dono da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando Deus fala, se der mil profecias, tem que se cumprir as mil profecias, como Deus falou. Você tá entendendo, meu irmão? Deus pode revogar? Claro que pode. Claro que pode. Deus pode tudo. Por isso que ele se aproveita disso aí. Quando ele se profetiza e acontece, se cumpriu. Quando não acontece, foi porque ele oraram e Deus não... Você tá entendendo, meu irmão? Como é que é o sistema? Você tá entendendo como é o sistema? Qual a pregação do evangelho que o pastor Sandro Rocha tem? Dizer que Jesus tem tatuagem na perna, é? Dizer que pode tomar santa ceia de todo jeito, é essa pregação, é? Meus amados, fiquem na santa, Pai de Deus, viu? Está aí uma entrevista aí que eu dei na BBC aí, viu? Falando sobre essas falsas profecias do pastor Sandro Rocha. E outra coisa, eu me responsabilizo pelo que eu falo. Prenda uma coisa, Deus não é religião. Deus é salvação. Deus é vida eterna. Cuidado. Vigiem, vigiem. Jesus Cristo nos alertou. Ei, vigiem. Fiquem alerta, que ninguém vos engane. Porque nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas. Que possível for, enganaria até os escolhidos. Então abra os teus olhos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like, tá certo? Amo vocês. Um abraço. As 21 horas tem live. Deus abençoe. Deus abençoe.